Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Blackman MTG, eu sou o Antônio e hoje vamos jogar com Rakdos Fora da Lei, é um deck que é um pouco criminoso sim, certo? Vamos utilizar as novas cartas, a nova coleção que veio com o tema de cartas de Fora da Lei que ficou muito legalzinho de jogar no T2, mas será que é forte? Vamos testar aqui nesse vídeo. Primeiramente vamos explicar o que são os Foras da Lei, então vamos lá, vamos mostrar até mesmo a carta principal deck Foras da Lei, como está explicado aqui do lado, são criaturas do tipo assassino, mercenário, piratas, ladinos e bruxos são Fora da Lei, quase todas as cartas do deck são, mas a principal carta que joga com Fora da Lei, as duas principais, é a Quebradora de Fraço, Granadeira Alegre, duas manas, três, dois, talvez se Fora da Lei entrar no campo de batalha, você vai dar um ponto de dano na cara do seu oponente, então é uma criatura que pressiona e que ainda faz com que suas criaturas deem dano na cara do seu oponente. Lembrando que essa habilidade também serve para você cometer crime, que também é importante para várias cartas nossas. E outra carta principal deck que faz nossa lista rodar é o Flint, Jasp e Risonho, três manas, quatro, três. As criaturas você controla, mas não possui, ou seja, as criaturas têm roubado seu oponente, no caso, já vamos explicar sobre isso porque é importante, são mercenários, além de seus outros tipos de criatura. Além disso, no início da sua manutenção, você vai contar o número de Foras da Lei que você tem e você vai exilar X cartas do topo do deck do oponente, sendo X esse número, e você pode castar elas nesse turno e pagar a mana de qualquer cor, porque a mana é incolor para o custo. Então, a forma de você roubar o deck do seu oponente é uma forma de cometer crime de graça, então dá carta de vantagem, comete crime e ainda funciona com os Foras da Lei. Então, é uma criatura muito forte para esse deck e é o que faz o deck rodar. Nós vamos dar uma passadinha rápida pelas outras cartas. Aliás, tem uma outra carta que é muito importante também aqui, que é o Ossinhos Entra para o Bando. Quando ele entrar no campo de batalha, quando o oponente descarta qualquer número de jogadores, descarta uma carta, geralmente vai escolher só o oponente. E toda vez que uma criatura lendária entrar no campo de batalha sob seu controle, você vai dar um ponto de dano no oponente, ou em qualquer jogador, pode ser em você também, se você quiser, e vai triturar uma carta do topo do deck para o cemitério. Serve para a gente cometer crimes. E quais são os payoffs da gente cometer crime nesse deck? Nós temos o Vadimir, Sangue Novo, ele é um ladino, né? Ele é um fora da lei. Talvez você cometer um crime, você coloca um marcador mais um mais um nele, triga apenas uma vez por turno, e se ele tiver quatro ou mais marcadores, ele tem ameaçar e vínculo com a vida. É uma criatura excelente para as partidas contra a Monohead, contra Boros Convoke, para você ter uma forma de ganhar pontos de vida. A Magda, Mestra do Tesouro, também talvez você cometer um crime, você vai gerar um tesouro, uma vez por turno apenas. Pode ser uma vez no seu, uma do outro oponente, mas apenas uma vez por turno. E você pode sacrificar três tesouros para fazer um dragão escorpião. Acho que se eu clicar com direito aqui mostra o dragão escorpião. Exatamente. Excelente payoffs para cometer crime no deck. Ah, lembrando, tem que explicar cometer um crime, acho que não sei se todo mundo já sabe, mas está aqui do lado. Se você escolher como alvo oponente, qualquer coisa que ele controle, terrenos, qualquer coisa. Mágica, se você calcular alguma mágica, é crime. E qualquer cara de cemitério dele também é um crime. Então, terrenos, criaturas, a mão dele, ele, as mágicas dele na pilha, qualquer coisa que você dê alvo, sendo do oponente, é um crime que está cometendo. Então, esses são os payoffs para crime. Também temos uma das principais payoffs de crime, que é o Carvec, o castigador. Três menos três, três, talvez você fizer um crime. Você pode desilar um card preto no seu cemitério. Copiar. E você pode conjurar a cópia e você perde dois pontos de vida. É uma forma de você puxar de volta todas as suas remoções, todos os seus descartes, tudo que você fizer. Você puxa de volta, sendo mágica preta, tá? Brincar com fogo não conta. Você puxa de volta. Você faz um Dúris, tira uma carta da mão do oponente, depois você mata uma criatura dele e faz o Dúris de novo. Muito forte, muito poderosa essa carta. Então, funciona muito bem aqui. Lembrando que as cartas douradas aqui também são pretas, tá? Então, você pode castar de novo. E tem a Guiça também, né? A Criadora Infernal. Cinco humanos, quatro, quatro. Salva a guarda, dois. Paga dois pontos de vida. Dá mais um, mais um para zumbi e esqueleto. A gente tem... Um não. Tem quatro esqueletos aqui e mais dois esqueletos aqui no cinho trombadinha. A parte principal dela... Ó, mais um, mais um e ameaçar... Mais um, mais um e ameaçar para o zumbi e esqueleto são importantes, tá? Mas a parte principal é talvez você cometer um crime, você vai criar duas fichas de zumbi. Essa ficha aqui do lado. Dois, dois, viradas. E triga apenas uma vez por turno. Nesse deck é muito fácil cometer crime, tá? A quebradora de frascos facilita demais. Só de ela estar na mesa, você faz a Guiça, você já cometeu um crime. Porque vai trigar a habilidade, vai dar um ponto de dano, então você já trigou o crime. Temos também aqui um terreno que faz crime, tá? Dá um ponto de dano na cara do oponente, então é um crime. Então vai trigar todas as suas habilidades. É um deckhackdes fora da lei, mas facilmente poderia ser uma lista de crimes. Então por isso que eu falei que é um hackdes fora da lei criminoso. Mas é uma lista bem bonitinha, eu vou deixar a decklist aqui na descrição para vocês. Mas a gente fala mais sobre ela, sobre os pontos fortes e fracos dela, como foi nas partidas, no final do vídeo da nossa análise. Mas vamos ver como que esse deck se comporta. Eu queria muito gravar para vocês um deck com os foras da lei, né? Uma mecânica nova da nova coleção. E eu queria trazer para vocês aqui no canal. E na combinação de cores que eu mais gosto, né? Hackdes, então... Espero que vocês curtam também. Antes de ir para as partidas, nosso pedidinho padrão. Não esquece de deixar o like no vídeo e a sua inscrição no canal. Clicar no sininho para o YouTube notificar quando tiver vídeos novos. Que puder compartilhar com o seu grupo de médicos. Eu agradeço demais. Precisamos muito do apoio de vocês. Estamos rumo a 3 mil inscritos. E precisamos do apoio de vocês para a gente chegar lá. Então se puder deixar o like e a sua inscrição, eu agradeço muito. Também se puder deixar qualquer valor pela chave Pix do canal, vai estar aqui na tela para vocês e também aqui na descrição do vídeo. E se puder se tornar membro do canal, a forma principal de você ajudar o canal, se tornando membro do canal, está aqui embaixo do vídeo. Tem o botão de seja membro. Dá uma olhadinha nas vantagens. Vem fazer parte da comunidade e ainda ajudar o canal a se manter. Ajuda o projeto Blackman MTG aqui no YouTube a se manter vivo e a sua quarta-feira Mano Black a continuar infinitamente. Então, se você curte o conteúdo e puder deixar esse apoio, eu agradeço muito. Mas é isso, já demorei demais aqui. Bora cometer uns crimes aqui na ranqueada com os nossos foras da lei. Então, bora para os jogos. Bora lá, essa mão está bem forte. Dá para brincar bem com ela. Está uma curva bem razoável. Aqui a gente tem o Durace para tirar uma remoção. Tem a nossa quebradora de frascos. Depois o Carvec para puxar o Durace de volta. Parece boa. Vamos lá. Eu ainda acho muito legal o Tiny Bones vir desmontado como patch e ele montar na hora do jogo. Que é muito divertido. E aí, Stink Chakras. Vamos jogar, não vamos jogar. Esse cenário eu não consegui achar quase nenhuma interação. Só o escorpião que corre e tem o bichinho aqui que ele... Dá para você bater na cabeça dele. Eu acho pouca interação. Ele vai ter mais. Vamos lá. Vamos mandar um Durace aqui na cara do oponente. Não vamos pegar nada. A mão dele é meio problemática, para ser bem sincero. Mas vamos lá. Aquele rato da Brick pode dar um problema muito sério para a gente. Ok. Ah, esse aqui foi um bom Drown. Não tenho mana para fazer o Durace de novo. Mesmo que eu tivesse também não valeria a pena fazer, né? Vou bater 3 aqui. Vou oferecer a troca. Se ele quiser. Ok. Glissa. Eu preciso ler como funciona a Melira. Escolha outra criatura. Quando for colocado no cemitério eu devolvo. Tá, beleza. Eu acho que eu posso fazer assim, né? Não, eu não posso. Eu vou só passar a vez. Aí eu vou dar uma tacada no Jugularo na Glissa. Ele vai salvar a Camelira. Eu não quero dar flashback no Durace, acho que não tem tanta utilidade. Será que eu não vou ter nada para fazer, né? Então, vamos lá. Lembrando da habilidade do Carvec, você pode fazer feitiço a qualquer momento. Criatura sementa. Não precisa ter limitação da velocidade normal de mágica. Não custa nada dar uma olhada na mão dele. Quer dizer, custa 3 pontos de vida, mas... Ok, uma remoção. Tá, salvou a Glissa. O Rata da Brick tem... A Vaguarda 2. Eu até consigo matar ele. Mas a Glissa vai encaixar um ataque. Tem que fazer isso, né? Não posso deixar o Rata da Brick ficar na mesa. O Carvec já está trabalhando aqui. A Glissa vai poder encaixar ataque? Vai, mas... Não tem muito o que eu fazer. Até tem, né? Posso bloquear na quebradura. Eu vou bloquear aqui. Eu posso fazer esse brincar com fogo e puxar de volta. Ok. Calha. 2, 4, 6, mano. Dá, né? Então eu posso fazer aqui. Ó, tem que fazer esse aqui primeiro. Acho que não faz diferença na real, né? Porque vai cometer um crime do mesmo jeito. Matar aqui. Puxar ela. Fazer aqui. Vai trigar a habilidade aqui. Vai cometer um crime do mesmo jeito. Vamos lá. O Carvec está trabalhando nesse jogo. Posso bloquear no Vadmir aqui. E torcer para comprar uma carta que interage com as permanentes dele. Mas eu vou tomar 3. Ok. Tá, a gente está tendo um problema muito sério aqui, né? Nesse jogo. Eu não posso fazer nada. Eu vou fazer nada... Eu vou ser bloqueio aqui. Não é, não. Eu vou ser bloqueio aqui. 3, 2... A gente não tá na melhor das situações aqui não, tá? Agora ele volta. Só passar a vez. Vamos lá, vamos tentar voltar pra esse jogo de algum jeito. Não faço ideia de como, mas a gente vai tentar. Acho que aqui eu posso bloquear aqui, aqui eu posso bloquear aqui. Toma 3 da Glissa. Ah. Esse é o melhor bloco que eu posso dar pra fazer. Inteligente. Tá. Vou dar o alvo nele aqui. Quero castar o Tiny Bones. A remoção é interessante. Se eu bater com o Carvec aqui. Ele vai bloquear na D-Link, ele não vai querer um ponto de vida, eu acho. Vamos bater. Vamos bater. Aqui eu posso bloquear aqui, e aqui eu posso bloquear. Tem que bloquear aqui, né? Que se não eu morro. Tá passando 3, eu vou a 1. Um a 1. Um ponto de vida é muita vida? Ó, esse jogo deu pra mostrar o deck funcionando perfeitamente, ainda foi um jogo bem equilibrado. Esse é o jogo perfeito pra mostrar o deck, né? Deu pra mostrar várias das funções do deck. Foi um jogo bem divertido. Sim, eu me diverti na partida. Bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão tá boa. Tá bem curvada, então a gente gosta. Vamos começar com o Ascinhos, hein? O problema é a melhor carta pra gente começar, tá? É o melhor drop 1 do deck. Ele intriga muito fácil nesse deck aqui. Acho que eu vou de Magda no próximo turno. Eu já ganho um tesouro. Vamos de Magda aqui. A gente já ganha um tesouro. Será que é o Monoblack? Aparentemente é. O primeiro passo é bater com a Magda. Vamos fazer o Flint, Jasper, e Zonho. Vamos fazer o Flint primeiro. Vai, time. Tiny Boy não fazendo a dancinha dele. Ele não é igual ao Jorge que eu escolho quando ele dança. Ele tem uma personalidade um pouco melhor. Ok. O Panini simplesmente concedeu. Tá bom. A gente aceita. Nossa mão veio muito curvada, tá? Ainda mais começando, veio uma mão muito forte. GG. Bora pra próxima. Ok. Bora lá. Nossa mão tá razoável. Dá pra brincar. Pensando se vale a pena começar com o terreno virado. Acho que sim. Eu posso fazer o Vadimir no turno 2. Se eu comprar um terreno no turno 3, eu posso fazer a Magda com o Duris. Ok. Provavelmente é o Boros. O Boros eu preciso que esse meu Vadimir trigue o mais rápido possível. Ele fica 6-6, né? Ah, não é Boros. Ok. Seleza em humanos. Questão agora. Eu não sei o que eu faço. Eu posso bater pra ver como que ele vai bloquear? Ele tá tendo prioridade, então tem alguma coisa que ele pode fazer. Eu vou deixar resolver assim pra ver o primeiro movimento dele. Se ele não fizer nenhum movimento, tudo bem. Eu aceito essa troca. Tá. Eu acho que ele tinha uma mágica pra proteger, tá? Por isso que eu não quis gastar a minha remoção. Exatamente. Flint agora começa a dar carta pra mim, da cara de vantagem. Ok. Tirou um terreno no topo daqui dele. Então não é cara de vantagem. Vamos de Magda. E eu vou fazer o Duris. Vou dar uma olhada na mão do oponente. E não posso fazer o Tenin Bones. Agora quero ver se eu posso bater tranquilo ou não. Ok. Posso bater tranquilo. Vai, time. Tá bom. Tá, o deck do cara é um deck totalmente aleatório. Vai, ossinhos. Agora eu tenho ossinhos aqui e ossinhos aqui. Tá bom. Agora o Flint triga pra três cartas. Três cartas. A do Magda não é, né? Não é o fora da lei. Tô tirando todos os terrenos daqui dele. Não tem nenhuma permanente aqui? Tem. Vou dar um brincar com fogo aqui. Tá. Então eu vou só passar a vez. Não adianta bater. Não quero gastar outra remoção. Ok. Vou matar aqui. Opa. Tem salvaguarda. Um. Beleza. Então eu posso matar. Agora eu tenho três tesouros pra fazer um dragão. Mais duas cartas do topo deck dele vêm pra mim. Posso ativar ela aqui, virando os três tesouros. Quero. Eu gosto dessa carta. Ativar aqui a Magda. Sacrificar três tesouros. Bater com ossinhos. Com dragão. Isso. Se ele quiser trocar ou ser. Tá. Eu não tenho mais mana. Beleza. Eu tinha. Tudo bem. Deixa eu ir a mana pra gastar. Ok. Tá. Eu não entendi muito bem qual é a ideia daquele seu oponente. Mas a gente aceita, né? Fazer o quê? Fazer aqui pra comprar uma carta. Cartar a carta da mão dele. Já entregou, né? A Magda e o... O Magda só que entregou uma vez só. Aqui eu não posso fazer. Então vou fazer mais um desses. Ativar aqui. Não quero mais terreno. Se eu ativar mais uma vez, eu não consigo matar ele ainda, né? Não. Vou bater só com dragão. E vamos lá. O Link trabalhou nesse jogo aqui, hein? GG, né? Comprou terreno. Ele ia flodar bastante, tá? Tirou bastante terreno do topo daqui dele. Ele ainda comprou bastante. A gente ainda ajudou tirando terreno do deck dele. Vamos lá. Bom jogo, amigo. A cidade é pequena demais pra nós dois. Eu vou só fazer mais um dragão. Só porque é divertido fazer dragão. E eu vou bater. Eu não fico enrolando muito. Só queria fazer mais um dragão porque é bonitinho esse token. Deixa eu mostrar o token pra vocês. Deck de Hackdus. Esse deck Hackdus de Fora da Lei. Tá, ó. Criminoso o deck. Tá uma delícia. Enquanto eu vou mostrar aqui o token pra vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo. e inscrição no canal caso seja curtindo o conteúdo. Escorpião é um dragão bonitão. Então não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal caso não seja inscrito. Se puder se tornar membro do canal. Dá uma ajuda a manter o projeto vivo aqui no YouTube. Ainda ganhar várias vantagens. Como participar do grupo do WhatsApp. E você ainda ajuda a financiar o projeto. A manter o canal vivo aqui no YouTube. Eu agradeço muito. Então, sem mais delongas. Bora pra próxima. E espero que estejam gostando desse Hackdus criminoso aqui, né? Hackdus fora da lei. Então, bora pro próximo jogo. Bora lá. Essa mão tá meio complicada. Mas vamos lá, vai. Vamos confiar no coração das cartas aqui. Ah, talvez eu vá me arrepender um pouco. Fazer o ossinhos aqui. Perder o ponto de vida. Vai doer. Carta uma carta aí, amigo. Tá, é o novo Boros, entre aspas, herói. Conecto com flicker shot. Com o periquito novo que tá abalando o T2. Ok. Tá. Eu vou ter que fazer esse terreno de pé, porque eu vou ter que fazer o atacar no jogo lá nesse bicho. Provavelmente. Vou fazer até já. Eu vou arriscar. Vai, que ele tem uma mágica pra proteger. É arriscado. Ganancioso. Mas, acho que se eu não me arriscar e ser um pouco ganancioso, eu não ganho esse jogo. Vou matar aqui. Aqui eu posso fazer outro ossinho, outro tratamento desse, pra descartar mais uma carta da mão dele e ainda ter o brincar com o fogo de pé. O problema é que a gente já tá com nove pontos de vida. Ok. Tá bom. Vamos matar um desse. Já vai sete pontos de vida. Posso fazer o Carvec aqui. Vamos lá. Não tá fácil esse jogo aqui pra gente ainda não, tá? Mas, acho que se a gente conseguir encaixar essa guiça, pode ficar bom o jogo pra nós. Ventar matar. Tá, ok. Isso foi um problema. Eu tenho que defender, né? Cinco pontos de vida é muita coisa pra mim tomar. Vamos lá. Vamos lá. Existe um mundo que a gente volta pra esse jogo ainda, tá? Ah, esse mundo não é mais tão provável. Eu vou tomar seis aqui. Eu vou a um ponto de vida. Não tenho como cometer crime. Isso é um problema sério aqui. Eu precisava ter como cometer um crime. Ok. Ok. Eu vou ter que deixar a guiça indestrutível. Tá, aqui eu tenho como cometer um crime, né? Eu não posso me dar o luxo de bater. Pelo menos não por mais um turno. 4 barra 5. Não posso abrir mão do flint. Tem que abrir mão da guiça. Flint pode ser o que faz eu ganhar esse jogo. Se eu fizer o periquito, eu não consigo fazer a ignição. Só que se eu fizer a ignição, vai pro cemitério dele, né? Então, eu acho que eu tenho que fazer o periquito mesmo aqui. Fazer aqui. Vou matar a criatura dele. Vou bater 3, 5 na cara dele. Vou guardar blockers. Podia ter ganho vida, tá? Mas eu acho que era muito arriscado com jogar no cemitério dele aquela mágica. Prefiro que ela seja desilada. Ok. Não precisa não comprar um burn, né? Deixa eu acreditar que um ponto de vida é muita vida ainda. Tá, se não é um burn. Eu consigo matar esse oponente? Não, né? Deixa eu fazer a conta aqui. Deixa eu fazer a conta aqui. Eu devia ter feito isso aqui antes. 2, 8, 10, 14. GG, né? Bom jogo. Cara, que jogão. Foi bem equilibrado. Um ponto de vida é muita vida. E se você não me deixou o like na partida passada, essa partida aqui merece, vai. Essa partida aqui mereceu o seu like. Que jogo, tá? Um ponto de vida é muita vida. E pra quem perguntou, né? Esse é o periquito que eu falei que tá destruindo o T2. Eu vou trazer um deck com ele aqui pro canal ainda. Então fica ligado e se inscreve no canal pra não perder. Tá muito forte essa carta. É uma das melhores cartas da nova coleção. Mas, Hack dos Criminoso tá atropelando os oponentes. Bora pra próxima. Bora lá. Contra o Planeswalker Cris 21-28. Tá bom. Tá boa. Não dá pra brincar. Fazer a mineradora aqui pra começar. Depois a gente volta de quebradora. Depois o Flint. Nós vamos bater. Só pro desencaro da consciência. Três fontes furosas. Pode penar um pouquinho pra mim, tá? Pode pesar. Pra ter três Lens com... Três Pain Lens. Fazer o Flint aqui. Tentar fazer pelo menos. Ok. Vai, time. Vamos lá. Tamo pressionando o oponente. Agora as alheia que tamo pressionando. Não tão mais. Tamo outro Flint. Próximo turno eu posso fazer Sermos Acidentados. Eu posso ver o que eu posso fazer aqui. Tá? Cara, chatão, mano. Tá matando tudo que eu tenho. O que eu posso fazer aqui? Aqui. Aqui as quatro fontes furosas. Aquela cola era do eu, tá? Ok. Qual carta que ele pegou? Tartaruga. Eu quero castar o Flint. Quero voltar o esqueleto também. Bater três aqui no cara do oponente. Vamos colocar o outro esqueleto. Se ele tinha outra cólera, esse jogo já acabou. Então... É lógico que ele tem. É, jogar com deck de criatura e tomar dois mass removal. Geralmente não é o mundo que a gente quer viver, né? O que é? É, GG. Bora pra próxima. Ok, bora lá. O oponente começa... Dá pra brincar com essa mão. The Birdman Será que ele tá usando aquele periquito lá? Vamos de ossinhos Tem remoção pra ossinhos? Vou fazer a fonte sufurosa só por Desencargo de consciência Vamos bater um, caso eu precisar fazer Eu brincar com fogo, né? Vamos fazer a nossa quebradora de frasco Ok, ele tá tendo prioridade Se ele tem alguma mágica, algum burn Provavelmente eu brincar com fogo na mão dele Porque ele tinha desde o turno 1 E alguma coisa aconteceu com a arena aqui Bom, quando globalizar aqui a gente volta Bom, voltou, vamos lá Voltou mais ou menos O que tá acontecendo? Ah, deixa eu jogar então Vou tentar fechar o jogo e abrir de novo rapidinho aqui Vamos lá, estamos tentando abrir o jogo de novo aqui Provavelmente eu vou perder aquele ataque Infelizmente, né? Perdi aquele turno inteiro Poderia já estar fazendo o Carvec Mas tudo bem, vamos lá Quando a gente tá zicado de mano É bom pra dar uma equilibrada na partida Eu acho Tá, ok Consegui voltar no turno ainda Não, não voltei não Ele já fez um monte de coisa aqui Tá, deixa eu ver aqui Ok Tá bom Posso dar uma tacada no jugular aqui? Ok Vai time Não, não quero castar Quero castar a mágica dele Vou castar como druido em missão já Vamos lá, a gente conseguiu voltar pro jogo ainda Mesmo a internet dando algum BO aqui Que eu não sei o que aconteceu Achei aqui GG, né? Achei aqui GG GG Ainda conseguimos ganhar É o que importa O deck dele Não faço ideia do que que fazia no deck dele Porque não deu tempo Mas Mesmo com a queda da internet Tendo que iniciar o jogo Ainda conseguimos voltar e ganhar a partida Então, bora pra próxima É uma mão meio complicada Mas vamos lá, vai É lógico que nosso oponente começa e é um deck de controle Vamos tentar fazer aqui a quebradora Provavelmente ele vai anular Provavelmente ele vai anular Como falei, provavelmente iria anular Eu vou tentar fazer os ossinhos Ok Ok As duas no topo Legal Me sinto muito mais confiante agora que ele colocou duas cartas no topo do deck Vamos brincar com fogo aqui Tem remoção pro meu ossinhos? Provavelmente sim É lógico que ainda a remoção que exila Vamos lá Esse jogo tá bem frustrante já É, o jogo já é esquisito demais aqui, tá? Demais mesmo Se dura, isso é uma boa carta Tem que tirar o Jace, né? O confinamento não pega nada O negate não pega nada praticamente na minha mão Então tchau, Jace Dura que ele tá com a mana de pé ainda pro negate Mas eu vou ter que deixar ele bater Se ele quiser estourar aquele token ali Aí eu tento matar esse terreno dele Vamos bater três aqui E tentar fazer milagre aqui nesse jogo Tá, né? Tem que deixar eles lá Até porque eu tenho outro na minha mão Mas eu acho que eu vou de Lorde Esgueiro aqui Tirar aquele dilúvio da memória do cemitério dele Me parece ser algo bem importante pra gente conseguir voltar pra esse jogo Ah, o confinamento não pega o Lorde Esgueiro Pega o quebrador e pega o ratinho Mas não pega o Lorde Esgueiro Tá? Vai outro Carvec É, nossa oponente tem tudo, né? Tá bom Toma mais dois Tem problema Eu queria comprar um terreno Tentar fazer e usar o outro complemento temporário Ok Tchau pra minha quebradora Vamos ver se ele vai ser ganancioso Vai Se ele bater, eu mato Aí eu dele, né? Esse terreno Não botei mana pra fazer o Duras Seria muito bom poder fazer Mas não tenho mana Vai time Torcer pra que ele não tenha o Mass Removal Vai Eu não compro um Sunfall, né? Nessas duas cartas você tem Que eu não sei qual que são Tá? Doeu um pouco isso? Doeu? Tá Ele tem mana ainda pra animar o terreno pra defender Imperatriz Mas eu posso matar Então Ok, pegamos um counter Vamos lá Tá se virando bem com o deck de controle O deck, tá? Mesmo tendo ciclado de mana A gente tá travado em quatro manas faz uma década Ok, ele deixou Vou fazer aqui o Tiny Bone O Osinhos entra pro bando Ele vai tentar anular E eu anulo o counter dele Ou até posso deixar ele anular, né? Também Nem que a guiça com esse Osinhos entra pro bando É muito forte Eu vou anular o counter dele Só posso usar agora mesmo? Então Descarta uma carta aí, amigo Tá? Melhor draw que ele poderia ter dado, tá? Ele fez dois corpos Ainda ganhou vida E ainda fez Ainda comprou uma carta Então Foi o melhor draw que ele poderia ter dado Isso aí foi ruim pra mim também, tá? Se eu comprar um terreno Eu posso milar aquela carta Ah, vai vir pra mim, né? Nem preciso milar Bom Vai, time Primeiro passo Tinha uma cólera no topo Eu vou contar que não Vai ter outra no topo Vamos contar com isso Vamos lá Guiça a sua vez de trabalhar Tá Toma quatro O jogo tá apertado aqui Contra o deck de controle Esses mapas que ele tá estourando Que ele tá Explorando Revelando a carta no topo Tá me dando dica Do que ele tem no topo Fora que tá vindo pra mim As cartas que ele deixa no topo Acho que ele não se vingou nisso Até agora Se eu matar aqui E bater com tudo É GG 3, 6, 10 É É um GG Deck de controle Vencido Concesso Mesmo Zicando de terreno Vamos lá Qual foi a minha impressão Jogando com esse deck É um deck forte É um deck forte É um deck divertido Muito divertido de jogar Quando ele funciona Ele é muito legal Assim É meio difícil Você segurar um Boros Convoke Quando ele começa Principalmente Vem com a mão estourada Mas poucos decks No meta seguram Existe uma carta Deixa eu ver aqui Tentar achar ela aqui Eu não sei nem como pesquisar Essa carta aqui Ela pode ser um acréscimo Pra esse deck Pra você ter uma match Mais favorável Contra Boros Convoke Vai dar dois pontos Deu na casa da criatura Não fora da leica Parte de baixo Então pode funcionar Muito bem nessa lista Dá pra testar É uma mudança Que talvez eu faria Nesse deck Pra testar na rankeada Vai ter uma chance Um pouco maior Contra Boros Convoke Mas no geral A lista se comportou Muito bem É uma lista bem forte O Flint Flint Jasp Risonha É uma carta Que me impressionou Demais pela força dele O Karvek também Então é uma lista Que me impressionou Bastante Gostei muito A carta Ocinhos Entra pro bando Já sabia que era Uma carta forte O Ocinhos Já sabia que era Uma carta forte O Vadimir Também já tinha testado Já vi que era Uma carta forte A Guiça Pra mim é uma das melhores Cartas da coleção Não que ela seja Necessariamente Mas Não tá no meu coração Então É uma das melhores Melhores cartas da coleção No meu conceito Então Já esperava Tipo um potencial bom dela Já esperava Um potencial bom Já esperava Mas Flint me surpreendeu E o Karvek Me surpreendeu um pouquinho Também São cartas muito poderosas Principalmente nessa lista De foras da lei É um deck bem legal Dá pra se divertir bastante Não é um deck barato Tá E principalmente Tem muita carta Da nova coleção É bom pra quem tá começando Porque não vai ter as cartas Antigas Então É um deck Se você abrir bastante Buster da nova coleção Você pode fazer esse deck Relativamente tranquilidade Tá Com relativa tranquilidade Também Fora que um fato Desse deck Tem apenas Essas 5 míticas Se eu não me engano Deixa eu apenas Confirmar aqui Pra vocês Sim São apenas 5 míticas Então Isso acaba facilitando Também um pouquinho No craft do deck Já que uma conta nova Tem bastante Coringas raros Até Então É uma lista Que dá pra brincar Bastante É uma lista Que é Amigável Pros novos jogadores É meio salgado Tá Pra fazer Mas Como a maioria das cartas É da coleção nova E como a maioria das cartas São raras É uma lista Um pouquinho Amigável Não vou dizer Que é a mais amigável Do mundo Mas é um pouquinho É um deck Bem divertido De jogar Agora Vamos lá Ele é um deck Competitivo É um deck De cheiro Que você vai pegar Na ranqueada Destruir Atropelar todo mundo Não É um deck Que você vai se divertir Jogando Que você vai ter Umas partidas Bem interessantes Vai conseguir competir Com a maioria dos decks Sim Vamos lá Qual foi a minha Winrate Jogando com esse deck Então enquanto Eu estava gravando Esse vídeo Pra vocês A minha winrate Com esse deck Foi de 6-4 É uma winrate Que está acima De 50% De 55% É uma winrate Bem positiva A maioria das matches Que eu perdi Três delas Foram pra Boros Convoke Que eu não consegui Nem ter chance De jogar Mas Por isso que eu até Sugeri Aquela Remoção global Ali Que pega cartas Não fora da lei E é um acréscimo Que você pode fazer Nesse deck Pra Se você tiver jogando Você pode trocar Magda Talvez Por essa Global Principalmente Pelo fato De que a maioria Das minhas derrotas Foram pra decks De Boros Convoke Mas Se tiver as cartas Se já tiver Não tiver com Coringa Faltando Dá uma testada Nessa lista É uma lista Bem legal de jogar Eu espero Que tenham se divertido Assistindo Não esqueçam De deixar o like No vídeo Deixa aqui nos comentários Vocês curtiram o deck Qual deck Vocês querem ver Aqui no canal O que vocês estão achando Da nova coleção Tô curioso Pra saber A opinião De vocês E não esquece De deixar o like No vídeo Se inscrever No canal Isso ajuda Muito o canal A chegar mais longe Se puder Compartilhar Com seu grupo De médicos Agradeço Muito Vou deixar Também aqui Na tela A chave Pix Pra vocês Caso puderem Ajudar Qualquer quantia Agradeço Demais A chave Pix Também Será aqui Na descrição Do vídeo Junto com A deck List Do deck E também Quem puder Ajudar o canal Assim De uma forma Mais Mais ênfase Pode se tornar Membro do canal O canal Blackman MTG A continuar Aqui no YouTube A gente precisa Do apoio De vocês A gente não pode Contar muito Com o apoio Da Weathers Mas de vocês Acredito Que a gente Possa contar Então se puder Deixar esse apoio Clica aqui embaixo No botão Seja membro Dá uma olhadinha Nas vantagens Venha fazer parte Dessa comunidade Então é isso Espero que tenham Se divertido Com esse deck Esse hack Do criminoso Aqui de Foras Da lei É um deck bem legal Espero que tenham gostado Também Assim como eu gostei De gravar com esse deck Então é isso Nos vemos na próxima Com outro vídeo Até lá E fui